Chegou a hora de saber a verdade. Estamos aqui no laboratório Biocroma junto com os três irmãos. Ricardo, Patrick e Cristiano. Eles são irmãos por parte de mãe. Com relação a isso não restam dúvidas. Mas o Ricardo quer saber se é irmão também do Patrick e do Cristiano por parte de pai. Não é isso Ricardo? Conta melhor pra gente essa história. É isso mesmo Marcelo. Meu pai lá em 80 teve um relacionamento com minha mãe. Minha mãe na época era menor, tinha 14 anos e acabou ficando grávida lá naquela época. E eles se separaram, acabou que minha mãe deixou eu com minha avó e quatro anos depois eles se reencontraram novamente. E viveram junto até que meu pai faleceu em 2008. E depois desse reencontro que a sua mãe teve, o Patrick e o Cristiano. Isso, e além deles tem mais dois irmãos também. São cinco irmãos ao total. E a sua mãe diz o que? Essa é a história que ela conta, né? Porque na época ela era muito jovem. Ela nunca escondeu isso de você? Nunca escondeu. Ela sempre contou a verdade, como que foi a história, né? Que na época era aquele lance de adolescente, né? Se ficava aqui e pronto, e cada um seguia a sua vida. Aí disso aí ela acabou ficando grávida de mim. E você teve um contato muito próximo com o seu suposto pai, até porque ele morava com a sua mãe. Isso, eu tinha contato com ele. Mesmo eu morando com a minha avó, eu sempre tive contato com eles. Você o chamava de pai? De pai. Mas nunca tive o reconhecimento assim em documento, né? Quando eu digo o chamava, é porque o pai, né? Que é o Neomar, ele morreu em 2008, vítima de cirrose. E desde então vocês ficam com essa dúvida, né? No seu registro, no seu documento, consta o quê? No meu documento eu sou registrado como filho da minha avó. Porque minha mãe era muito nova e acabou me deixando com ela e para poder legalizar a situação, minha avó me registrou como filho legítimo dela. Aí, sem o pai. Não tem meu pai informado no documento. Patrick, você sempre teve uma convivência muito próxima com o Ricardo, até porque vocês são filhos da mesma mãe. Mas sempre ficou essa dúvida, né? Será que o seu pai também era pai do Ricardo? Marcelo, isso daí nunca foi dúvida. Na verdade, é questão de papéis, né? Mas o Ricardo é nosso irmão. Sim, irmão, ele é meu padrinho de casamento também. Então não temos dúvida, mas precisamos de estar confirmando isso daí. É questão mesmo só de papel, mas a satisfação é grande. Não só ele, como todos os meus irmãos. Isso aí é aceitável e ele sabe o quanto nós amamos ele. Verdade. Cristiano, como é que é a convivência de vocês? A convivência é muito boa. A gente sempre anda junto, vai em lugares juntos, porque a gente sempre foi irmão. Isso não tem dúvida. Para a gente, não tem dúvida. Para a gente, é o certo. Só que só esse casamento do documento dele não está no nome do meu pai nem da minha mãe. É questão burocrática, né? Burocrática. E vocês querem resolver isso logo? Nós querem resolver isso logo para acabar com isso logo, né? Então, já que é para resolver logo, vamos lá agora fazer a coleta do material. Nós vamos, então, agora, direto do estúdio do Balanço Geral, saber se os três são irmãos também por parte de pai. É o nosso quadro DNA, a hora da verdade.